Música Olá, sabe aquelas profissões que a gente pensa que estão em extinção? Pois é, elas não estão não. Precisam ser inovadas, precisam de uma revitalização. Isso acontece com sapateiros, alfaiates e também com barbeiros. Por isso, o SENAC aqui de Itajaí está oferecendo um curso de barbeiro que promete ser aí uma inovação e uma revitalização dessa profissão tão antiga e que ainda tem mercado. Aqui no estúdio eu converso com a Aralivanca, que é a coordenadora da área de beleza do SENAC de Itajaí e também está aqui no estúdio a Mariá, que é professora desse curso de barbeiro e também o Rogério que vai servir de modelo aí para a gente mostrar as tendências aí desse mercado aí tão promissor ainda. Obrigado Arali pela sua presença. Maria, obrigado. E Rogério, obrigado. Arali, como que despertou essa atenção do SENAC em fazer esse curso de barbeiro, que é uma profissão que a gente pensa que está em extensão em várias jornaizinhas, cidades pequenas, a gente lê assim, fechou a última barbearia da cidade. Mas na realidade não é nada disso não. Tem muito mercado pela frente. Então, Amiri, muito obrigado pela oportunidade da gente do SENAC vir até a TV fazer de novo a divulgação do curso de barbeiro. E, na verdade, é assim, surgiu a ideia de fazer o curso de barbeiro devido à demanda. A gente sabe que os barbeiros que existem hoje no mercado, já são barbeiros há 40 anos para mais, aprenderam a profissão, normalmente sempre de pai para filho, porque nunca houve um curso de barbeiro. Então, a gente decidiu abrir o curso de barbeiro, que no primeiro momento foi um desafio, mas deu super certo, porque a demanda foi bem grande, a gente fechou turma. E a gente começou a perceber nas próprias revistas que o SENAC assina, que a gente começou a receber, a gente começou a ver que está vindo aí a tal da barbearia retrô, que são os móveis, eles não mudaram o designer dos móveis, continua com os mesmos designers, mas, assim, com cores diferentes, colocando o dourado junto agora. Então, assim, em função disso tudo, a gente decidiu abrir o curso, fizemos uma divulgação e deu super certo. E, assim, a demanda, todos os dias, hoje, de novo, apareceu mais uma pessoa querendo fazer o curso, vem crescendo muito. Por quê? Os profissionais que a gente tem na área, se você for perguntar se eles têm algum certificado, não tem, porque não existia, na verdade, o curso de barbeiro. Então, eu tenho certeza que é um sucesso. E os próprios estudos mostram que esse comércio, a barbearia, na verdade, ela vai, assim, de 2015, agora, ter um crescimento muito grande, na verdade. Se você parar e pensar nas barbearias que hoje existem perto de você, a gente encontra poucas e as que estão, elas já existem há muito tempo. Então, é um mercado e o homem, na verdade, por ser um, ele veio, o que antes era visto como uma coisa relaxada, a barba mal feita, agora as barbas estão vindo com nome, com técnicas, né? Então, o próprio público masculino, na verdade, ele está pedindo, né, que esteja, que esteja no mercado profissionais especializado nessa área. E é, assim, um momento, né, de relaxamento do homem também, né? Ah, com certeza. É, o que a gente deixa bem, bem, é, ciente, assim, é que o curso de barbeiro, na verdade, ele está vindo com uma cara nova. Porém, a gente não vai fugir também, né, ou deixar de ensinar, aquela forma tradicional, que é o cortar o cabelo usando pente, em fazer a barba usando a toalha quente, né? Então, além das tendências, né, de corte de barba que existem no mercado, que estão surgindo todos os dias, a gente também vai ensinar aquela forma tradicional que os barbeiros usam de fazer o corte e fazer a barba. Qual é o perfil dos alunos, assim? Tem pessoas mais idosas fazendo, barbeiros que querem se aperfeiçoar também? É, foi, eu fiquei muito surpresa quando eu fui abrir o curso, em sala de aula, porque até então eu não participei, né, das inscrições, eu não vi os alunos. Então, a gente, na verdade, a gente tem, hoje em sala de aula, temos mulheres também, né, temos, acho que seis ou sete mulheres que estão fazendo o curso. E os homens, assim, a gente está com uma faixa etária que eu acredito que, eu não sei a idade deles, mas eu diria que de 20 anos até 60, né? Nós temos hoje, e acho que tem um pouco, assim, de todas as idades, né? A gente tem os senhores fazendo, e tem esse pessoal mais jovem também querendo mudar de profissão. E nenhum desses alunos que estão lá dentro do curso, eles já trabalham na profissão. Eles estão lá porque eles querem mudar de profissão. Eles querem uma fatia desse mercado, né? Exatamente. Com essa visão, né? Já estão com essa visão. E dentro do curso, a gente tem também uma unidade que se chama Rotinas, onde a gente tem empreendedorismo, né? Então, é onde o aluno, ele acaba tendo uma visão maior do que aquela que ele já tem, né? O próprio curso vai fazer isso. Isso é importante, né? É muito importante. Agora, a Maria trouxe aí o Rogério como modelo, né, Maria? A Maria que é professora, e também bióloga, né? Isso. Professora lá do Senac, que está fazendo aí o desenho na barba do Rogério, né, Maria? Existem muitas tendências que se aplicam também no curso, novas tendências, em que o futuro barbeiro, ou quem quer se aperfeiçoar, pode aprender, Maria? Como é que é essa tendência agora do homem de 2015 barbear? É, na verdade, surgiu, né, esse interesse pelos designs de barba em decorrência que hoje as nossas barbearias, em atualização, ela está um pouco defasada na parte da atualidade, né? Hoje, os modelos, os atores, eles vêm com uma grande ênfase na TV, com um modelo mais alinhado, cortado, e muitas vezes até tentando momentaneamente estar expressando, né, essa sua parte visual. Então, hoje, os jovens, eles sentem essa necessidade de um corte, de um desenho que combine com o rosto, porque não é somente você se preocupar, ah, eu quero fazer determinado desenho, você tem que ver também o que tu tem já em consideração, a quantidade de pelo, o formato de rosto, o que vai ficar melhor pra você. Então, são essas técnicas, são essas dicas que nós vamos estar passando no nosso curso, né, de barbearia, e isso é muito interessante, porque o aluno ali dentro, ele também, ele já começa a enxergar o mercado de trabalho de uma outra forma. Então, não vem só mesmo a técnica, vem a parte de como você atender o cliente, os materiais utilizados, que melhor barba vai favorecer esse teu cliente, pra que ele possa sair dali satisfeito, e também com um atendimento de relaxamento, pra que o processo, né, do barbear, do laminar, não seja assim, tão ruim, muitas vezes chato, porque o homem tem o pelo mais grosso do rosto, então tem toda uma técnica, tem toda uma didática por trás, pra que a gente consiga fazer um trabalho bem feito. Na verdade, ele vira um consultor também de beleza, né? Exatamente. A parte de visagismo, né, é um dos conteúdos que nós vamos estar passando, pra que esse profissional, ele consiga auxiliar esse cliente, que destino ele vai levar com a parte da barba, pra que ele saia dali realmente satisfeito com o resultado desse profissional. Hoje, qual é o tipo de barba do Rogério, se ele chegasse numa barbearia, né, e já tivesse um um barbeiro treinado, né, capacitado pelo Senac, o que ele ia detectar aí? Na verdade, nós levaríamos em consideração o formato de rosto, que ele tem um rosto de formato redondo e a quantidade de pelos na face. Então, como ele não usava barba, ele não gostava de barba, e a gente, com o concurso de barbeiro, nós conseguimos, então, mostrar esse outro lado da barba, né, que tem um lado muito positivo do que você parou, você se preocupou, teve um tempo pra poder estar cuidando desse visual. Nós vamos fazer um modelo que é um modelo short boxed, que é um tradicional, que vai dar certo pra quase qualquer tipo de rosto, só que nós não podemos deixar muito arredondado, né, porque ele já tem um rosto redondo. Então, quanto mais linhas arredondadas no design, mais tu vai valorizar esse rosto redondo. Então, nós temos que colocar alguns ângulos, que nós vamos fazer nas laterais, aqui embaixo, em cima, na região da bochecha, não podemos deixar esses pelos que estão aqui muito pra cima, eles devem ser removidos, só que, lógico, a gente tenta, né, mostrar pro cliente, vai ter aquele cliente que não, que ele vai querer estar fazendo o modelo de barba que ele tanto, né, visualizou, que viu na revista. Mas a gente vai dar todo esse processo do explicar pra que realmente ele veja que o resultado vai ser bom, que no final ele vai gostar. E depende também do tipo físico, por exemplo, um modelo de barba, ele pode tornar o rosto um pouco mais fino, é isso? Mais fino. Ele que tem o rosto redondo, quando eu coloco essa sombra da barba na lateral, eu consigo dar essa impressão, né, de que realmente esteja menor a região. E se eu deixar barba na parte do queixo, laterais, eu vou conseguir alongar esse rosto. Assim como acontece com o rosto quadrado, que tu tem que colocar geometrias mais circulares, rosto em formato de triângulo ou coração invertido, que aqui embaixo é maior e anguloso, você vai conseguir, então, colocar uma barba mais circular. Quem tem rosto de triângulo normal, né, ou até próprio o rosto do coração. Então, a gente tem que ver, levar em consideração que tipo de formato que tu tem pra que design de barba você vai estar utilizando. Ah, bacana. É, o mais interessante que eu falo é que o homem consegue esse efeito, porque nós mulheres, pra gente conseguir esse efeito, né, do rosto mais fino, a gente tem que se encher de maquiagem, não tem jeito, né. O homem não, no homem a gente consegue, eles conseguem ter esse efeito com o design de barba. Então, a gente tem, assim, transformações que a gente pensa, não, não é a mesma pessoa. Ou, ah, emagreceu, mas na verdade não aconteceu nada disso, foi só o desenho que fez e que mudou, na verdade, né. Bacana, né. Muito legal. E é interessante essa questão que a gente até vai conversar depois no próximo bloco, a questão de virar um negócio mesmo, né. O que vocês, nas disciplinas, vocês também levam esse conceito, além dos cuidados da higiene, porque está se lidando com o corpo, né, mas também a questão do negócio, de o negócio ser lucrativo, né. Exatamente, é. Não, e assim, a gente vê isso e o mercado vê isso, né, até as pessoas que, os empresários aí que trabalham com móveis já estão tendo essa visão que tem esses lançamentos. Todo dia a gente vê as cadeiras vindo com, os designers não estão mudando muito, né. Mas já com cores diferentes. E a barbearia retrô, assim, que a gente tem visto, é muito, elas são maravilhosas, na verdade. Então, esse mercado vai crescer muito, né, e é um mercado, na verdade, é um mercado conhecido, muito antigo, né, que vai mudar só a cara dele e as tendências, porque hoje em dia surge todos os dias. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a Arali, com a Maria também, que já está aí com a mão na massa fazendo a barba do Rogério para mostrar um pouquinho dessas novas tendências de barba e também falar mais um pouco aí sobre o curso de barbeiro, que não engloba só a prática, mas a teoria, que é importante saber administrar esse negócio, que também é importante. É um instante só. Olá, o Painel de Vale está de volta, hoje aqui no estúdio, nós estamos conversando aí com as profissionais do Senac sobre o curso de barbeiro promovido pelo Senac de Itajaí. Aqui no estúdio, eu converso com a Arali Vanca, que é a coordenadora dos cursos de beleza do Senac, também com a Maria, que é a professora aí desse curso de barbeiro, e o Rogério, que está aqui também sendo um modelo aí para ver as técnicas atuais da barbearia, da barba, as tendências atuais de 2015. Arali, a gente conversou no primeiro bloco um pouquinho a respeito dessa questão da administração, do negócio, das disciplinas teóricas, que o curso passa também. Como é que é? Como é que são essas disciplinas? O que é passado para o profissional que vai se formar no Senac em barbeiro? Sim, o nosso curso, ele é um curso com um cargo horário de 189 horas, três vezes por semana, tem duração aí de cinco meses. Em uma das unidades que nós temos, que é rotinas de salão de beleza, dentro dessa unidade, o aluno, ele vai estudar sobre empreendedorismo, ele vai estudar sobre marketing pessoal, ele vai estudar sobre atendimento ao cliente, e o mais importante, ele vai estudar sobre as leis da Anvisa e da Vigilância Sanitária. O Senac tem uma preocupação muito grande, em especial nos cursos da área da beleza, com esse fato da saúde pública, porque hoje, todos os cursos na área da beleza, se a gente não tiver todo esse cuidado de usar o material completamente esterilizado, de usar autoclave para fazer a esterilização de materiais que foram usados e que são pérfuros cortantes, que tiveram contato com o sangue, esse sangue pode ter vírus da hepatite, então, nós temos todo esse cuidado, então, dentro dessa unidade, eles também vão aprender a trabalhar de forma correta, o que eles têm que usar, tem que usar e tem que ser descartável, e o que eles podem usar, mas depois do uso é obrigado a ir para uma autoclave onde é feita a esterilização. Então, cuidados também com as DSTs, que são importantes. Muito, porque, na verdade, hoje a gente tem aí o contágio da hepatite, por exemplo, que um dos maiores lugares que se pega é dentro do salão de beleza na manicure, o alicate de unha, o HPV através da depilação que se pode pegar e assim vai. E o barbeiro também não foge disso, porque usa o pérfuro cortante, que é a lâmina, na verdade, e se esse cliente tiver algum problema ou algum vírus que ele é transmissível, vai transmitir para o outro cliente se não for descartável. Então, as lâminas que a gente trabalha já são descartáveis. As que os barbeiros usavam antigamente não eram, até elas eram afiadas em couro, essas que a gente usa hoje em dia já são descartáveis. Isso é importante que a pessoa, realmente, o cliente perceba também isso, porque é uma questão também de saúde pública. Eu sempre oriento os nossos alunos e peço para que, e até os nossos colegas de trabalho, e eu sempre falo assim, se você vai a um local, vai no salão de beleza, que você vê que o material não é esterilizado, vai embora. às vezes é bom pagar um pouco mais caro, é preferível levantar, vai embora, porque na verdade, assim, é um local que, infelizmente, se o material não for esterilizado ou se não for descartável, você pega mesmo. E quanto a um negócio, o retorno, é interessante, realmente, porque essa tendência, essa inovação que o barbeiro vai passar, é um negócio que pode ser lucrativo. Nós temos aí, eu li essa semana uma matéria até, nós temos aí já uma perspectiva de ganhos de 3 a 10 mil reais por mês, um barbeiro trabalhando na profissão. Porque hoje o barbeiro, ele pode, hoje existem salões de beleza locando a cadeira para um barbeiro, e ele pode, de repente, numa condição maior, abrir uma barbearia retrô, então ele vai ter o seu próprio negócio, ele pode colocar mais barbeiros para trabalhar, então assim, o mercado de trabalho, ele é amplo, na verdade. E pode criar um ambiente também, né? Diferenciado. Exatamente, então toda essa visão dentro do curso, ele vai ter, na verdade. Maria, você está finalizando aí, a gente tem umas fotos aí de novas tendências, de barbas aí, essa tendência que tira aí o cafanhaque, né? Na verdade, mutton chops, é em relação aos motoqueiros, aquelas motos grandes, né, que eles utilizavam, para criar, assim, um visual mais selvagem, mais, né, com uma personalidade mais forte, a pessoa para fazer esse tipo de design não pode ter, assim, um queixo muito saliente, porque se você acaba retirando, você dá mais ênfase ainda para essa parte de baixo, então, do rosto, que é o queixo, A gente tem uma foto aí que é também de uma transformação que vocês fizeram. Isso, no Senac, fizemos no Salão Senac. né, assim, realmente, a barba modela o rosto e pode tornar a pessoa até um pouco mais jovem, porque realmente, às vezes as pessoas dizem, ah, tá com a barba feita, tá velho, né, mas pode tornar mais jovem a pessoa? Pode, depende, assim, até do estilo que tu faz, ou você pode rejuvenescer, você pode envelhecer a pessoa também com o modelo de barba. Aí, esse é o depois dele? Esse é o depois. Dá para ver ali o cabelo, o design, o corte da barba no pescoço, que foi removido, foi feito um corte mais reto na lateral, né, então, ele gostou bastante do resultado, é um futuro cliente nosso também, ele do Senac. É bacana, realmente, a gente vê... Aparentemente, parece que esticou o rosto, ele ficou mais magro e rejuvenesceu também, ficou mais jovem. Mas é do corte de cabelo com o conjunto, né, que rejuvenesceu bastante, né. Agora, existe uma tendência aí no mercado, né, que é ditado aí pelo cinema, pela televisão, que é o lumbersexual, que é o lenhador, né, são barbas enormes, né, na realidade, eles não aparam a barba, mas que cuidados que devem ter essas pessoas e que o barbeiro também, lá no salão, na barbearia, pode fazer? Na verdade, assim, o lumbersexual que veio, né, começou com a parte dos filmes, geralmente, do Wolverine, esses outros que fizeram filmes, assim, mais na mata, mais fazenda, que é aquele estilo mais largado, de não aparar a barba, deixá-la com uma densidade maior, então tem que ter um cuidado, por mais que tu queira deixar essa barba com um tamanho grande, você tem que ter determinados cuidados, porque ela pode estar pegando odores, ela cria odores, o pelo, ele fica mais duro, até na parte da alimentação, do bigode, tu tem que aparar também, porque senão, de repente, vai acabar se tornando um aspecto mais de relaxamento. Uma entrada para doenças também, né? Exatamente, exatamente, porque você pode estar desenvolvendo algum tipo de dermatite, porque daí tu não consegue ver, porque ela está escondida, né, debaixo da barba, e sem contar também, de todo esse aspecto que essa pessoa quer passar. Então, quer deixar a barba densa, comprida, fica muito bonito, desde que ela seja tratada, condicionada, porque ela é um pelo, então você vai ter que deixar ela macia, vai ter que deixar ela com um odor agradável, senão ela acaba dando o efeito rebote, um efeito contrário. Então, a pessoa tem que cuidar muito, e cuidar também, no estilo, para quem tu quer causar esse tipo de barba, porque a pessoa que é muito magrinha, que não tem muito preenchimento de farinha, se ela vai utilizar uma barba dessa, ela vai envelhecer muito, ela vai dar um aspecto de envelhecimento. Vai envelhecer bastante. Bastante. Então, aquela barba relaxada, que cria aquele aspecto de relaxamento, já era. É coisa do passado. Na realidade, é coisa do passado. Existem essas técnicas, né? Exatamente. E as mulheres já começam a visualizar isso também, né? A gente já começa a ver qual é o homem, tem barba, mas é uma barba bem cuidada. A gente já consegue identificar o homem que cuida da barba, e o homem que não cuida da barba, né? Então, e isso que ela falou de ter, na verdade, pessoas que querem aparentar uma certa idade a mais, né? Essa juventude que está vindo aí, eles estão deixando a barba para aparecer, tem alguns, né? Que querem demonstrar que, de repente, tem um pouco mais de idade. E a barba também faz isso, então. Faz isso, né? E daí, é esse pessoal realmente que é o mercado de trabalho, né? Esse pessoal que é o mercado de trabalho, Exatamente. Além do curso de barbeiro, existem outros cursos lá que as pessoas podem, aí, ter essa opção de ter mais uma profissão, ou ter a primeira profissão, Sim. Na verdade, o Senacritajai, ele tem, nós estamos com várias programações de cursos abertos, na área da beleza, eu tenho o curso de depilação, eu tenho o curso de cabeleireiro, eu tenho o curso de manicure, né? E eu tenho também cursos de tendências, tendências de coloração, tendências de penteado, que, na verdade, já são profissionais que trabalham na área, como cabeleireiro, que gostariam de estar se aperfeiçoando, então, a gente também tem esses cursos, né? E o Senac, na verdade, ele tem curso também na área da saúde, na área da informática, e na área da gestão. Então, quem tiver interesse, pode estar entrando em contato com a gente, né? Que nós temos vários cursos que estão abertos, com programação agora para início de abril. Isso é interessante, essas disciplinas são interessantes, na questão de que se coloca a técnica, mas se coloca a gestão também, para a pessoa aprender a administrar os negócios, né? Porque realmente é uma situação complicada de você estar um técnico e administrar, né? Precisa ter, na realidade, não dá para deixar na mão de outra pessoa, precisa ter isso, né? Na verdade, em todos os nossos cursos, mesmo na área da beleza, a gente também trabalha com isso, dentro dessa unidade de rotinas, tem o controle de estoque, né? Tudo isso está dentro dessa unidade. Na administração mesmo. O aluno sai preparado para abrir o negócio, ele sai com visão, né? Maior do que aquela que ele entrou. E, Maria, você tocou num assunto bem importante, né? Que é, e a Arali já também falou, que é o uso dos equipamentos, né? De cipis. Que podem transmitir algumas doenças, especialmente na barba, como a dermatite, ou então um corte, que pode transmitir uma doença, uma DST, né? Então, isso é importante também, né? E assim, né? Você, provavelmente, quem vai procurar um barbeiro é porque já está há algum tempo sem fazer a barba. Então, sem contar o quê? O próprio pelo, ele pode estar agregando fungo, porque é um local onde você sua muito. Então, você pode estar passando uma micose de pele, você pode estar passando alguma infecção por bactéria. Sem contar, né? A hepatite, que as pessoas têm e não sabem, porque ela é uma doença silenciosa. e hoje a gente se preocupa muito, né? De usar o navalete com as lâminas descartáveis para que você... É muito interessante você mostrar para o teu cliente que você está fazendo esse procedimento. Ter esse cuidado para que ele veja que você está utilizando... Teve um preparo antes de estar cuidando do material para ser utilizado para ele. As buchinhas de barba, elas devem ser lavadas, condicionadas, secas e esterilizadas também, porque é muito fácil, né? Aqui no caso do Rogério, ele já fez a barba essa semana, então fica uma região muito sensível, porque ao laminar você acaba tirando a primeira camada da pele. E nessa primeira camada você vai estar também levando muitas vezes a raiz do folículo piloso, um pouquinho de sangue, porque realmente está uma região mais sensível para fazer. O correto é não fazer a barba todo dia, tá? Dá um intervalo para que essa pele se regenere, caso contrário, ela vai ficar vermelha, ela vai ficar irritada. E juntamente com a bucha, juntamente com a parte dos materiais, então você tem que ter esse cuidado na hora do preparo, porque imagina, né? Você pode limpar, guardar e até o condicionamento, onde você vai guardar esse teu material? Não adianta você limpar, se preocupar com isso e guardar dentro de uma gaveta, porque ele vai estar pegando pó, vai estar pegando qualquer tipo de outro patógeno que por ventura já esteja ali. Então o nosso aluno, ele tem que sair capacitado para isso, ele tem que estar saindo pronto para isso. Tá certo, então eu queria agradecer a presença de vocês, obrigado aí pelo tempo de vir aqui ao programa, assim, sucesso também, e a gente espera assim que tenha outros cursos, né, de barbeiros que atinjam bastante alunos, para que tenhamos profissionais preparados, assim, né, preocupados também com a saúde na realidade, né? Com certeza, obrigada. Ok, então a barba aí ficou a gosto, né, Rogério? Ele não queria tirar muito, a gente está respeitando aí o nosso modelo, né, Rogério? Mas é um modelo tradicional de barba. Um modelo tradicional, um short boxed. Um short boxed, um modelo que, assim, os jovens estão usando. Então, bastante, bastante. Que vai realmente ser a tendência aí para... Para conquistar as gatinhas. Para conquistar, nas baladas e tudo mais. É, com certeza. E é exatamente isso que eles vão pedir também bastante para os futuros profissionais que vocês estão formando lá no Senac. Com certeza. Ok, muito obrigado aí pela presença de vocês. O Painel Nivali fica por aqui e aí está feito o convite aí para vocês conhecerem o Senac também e ver os cursos lá. Quem sabe não se interessar aí por um curso de barbeiro, que é uma profissão aí que tem muito ainda futuro, muito mercado pela frente. O Painel Nivali fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto